No ginásio do Olivar Lavarda, a sexta rodada do Paranaense Feminino, Unidep Pato Branco enfrentando Telemaco Borba, um confronto direto pela classificação no Paranaense. Com bola rolando, a equipe visitante demonstrou sua força, até pelo investimento, que é maior. O time de Telemaco Borba disputa a Liga Nacional no futsal feminino, enquanto o projeto em Pato Branco está em reformulação. Telemaco começou pressionando, obrigando a goleira Giovanna a fazer boas defesas. Mas no lançamento para a Júlia, ela escorou para a Harini fazer 1x0 Telemaco Borba. O placar não foi maior na primeira etapa, graças à goleira Giovanna, de 18 anos, que fechou o gol. Na reta final, as patinhas quase empataram, mas o primeiro tempo terminou 1x0 Telemaco Borba. Na segunda etapa, Harini fez a jogada pela esquerda e Tayla Ellen fez o segundo, 2x0. Na jogada pela esquerda, Júlia cruzou e Ludmilla fez o terceiro. O gol das patinhas saiu voltando 3 minutos. Grace para Laísa, que escapou da marcação e conseguiu superar a goleira Lelê, 3x1. Mas depois, Telemaco fez o quarto com Lelinha, tabelando com Tayla, 4x1 Telemaco Borba. E para fechar, Lelinha aproveitou de longe para fazer o quinto. Final, Unidep e Pato Branco 1, Telemaco Borba 5. Telemaco divide a liderança com o Cascavel. Já a equipe patobranquense segue na quinta posição da tabela. A gente queria essa vitória dentro de casa. Infelizmente, a gente teve as falhas, teve as bolas de segundo pau, que a gente tomou os gols. Depois, no goleiro Lelinha, a gente acabou dando mais dois. Mas paciência, continuar trabalhando. Não tem tempo. Segunda-feira, a gente já tem o estadual sub-20 lá em São Miguel. Dia 2, a gente já tem aqui o adulto contra Londrina, a série ouro de novo. Então, trabalhar, se preparar e ir em busca da vitória dentro de casa, em busca de melhores resultados. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas infelizmente o que a gente vem trabalhando, a gente não conseguiu colocar no jogo de hoje. Mas tem mais jogos ainda, dá tempo de a gente correr atrás do prejuízo.